O que foi noite abrigado as infernias Fazendo grande pra o retorço da quadrada Mostrar o viço e o valor das suas marinhas Sombras fechadas de imponentes paraísos Onde ressoja o pico de roco lavado E após a vida que aparecem as culturas O mundo à frente do alto é o tempo sacado Pras madrugadas, mar de louco é encerrado O negado que acorda e o perdido vaza Cheio de flores, a suceira maçanilha E um costeiro na novia Vigando racha na brasa, meu amigo Cole! Pra os fichos crus Os balcais dos trombandones Frenhos de rola pra escravos árbitolados E pra os turunos ressarregados de porteiras Os doze graças bandeirantes desganzados Pros churrisqueiros caroqueados de milano Um tampão a castelhano, abarrado, desabarrado Pros falapinhos dos normassos de janeiro Um palito a vestruzeiro e outra bem Sombras fechadas de imponentes paraísos Onde resfogem os filhos de louco lavado Que a pazarina até parecem esculturas Voltando a frente do alto ao templo assalado Pra as nazareiras, carro do forte é uma coveada Pra as paleteadas, o sertaneado de mochila Para o Rio Grande do Progresso essas instâncias Nesta palácio, o Rio Grande do Parroquilha Para o progresso, o Rio Grande dessas instâncias Nesta palácio, o mangro do parroquilha Para o progresso, o Rio Grande dessas instâncias Nesta palácio, o mangro do parroquilha O Rio Grande 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 do Parroquilha Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então agora eu quero ver vocês tocar junto Com aquele moço do bom molegueiro Que tá tocando bem, uma barbaridade Eu quero ver quem é que puxa as palmas Da tia careira aí, ó Vamos ver Vamos ver uma coisa aí Opa, olha aí que tá bonito, rapa Vamos, agora ficou difícil De escolher quem é que tá tocando melhor Para aí um pouquinho Para aí, para aí Eu vou baixar as palmas Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu acho que tocando certo não tem ninguém Vou dar essa luteidosa Tá tudo errado Fazer o que, gente? Mas estamos aqui pra aprender mesmo, né? A gente tá sempre aprendendo Eu vou mostrar pra vocês como é que é As palmas da tia careira E o que fizer melhor vai ganhar o CD É assim, ó Vou dar uma pista pra vocês Tem uns parceiros que já viram isso E o senhor puxou, né tia Já estão sabendo Mas que maravilha, olha tia Mais difícil mesmo É Eu acho que o senhor ali, ó É o senhor nosso O senhor que tá meio com medo de tocar O senhor vai ganhar o CD do Marcelo Caminho de presente Pode chegar aqui Ele tá meio com medo Meio tímido Ninguém quis tocar, né tia Mas agora o ano que vem Quando eu voltar aqui de novo Ele vai tá tocando Então eu vou chamar o senhor aqui É o senhor, não Pode chegar aqui que vai ganhar o presente do CD Vai ganhar pra aprender a tocar a tia careira Olha aí, ó Eu tenho certeza que daqui a uns tempos mais Quando eu vier ele vai tá tocando Vamos aplaudir o companheiro ali Que participou com a gente E a todos vocês que participaram Na verdade Com essa música que é uma tia careira Tocada no violão na última Desta forma assim Todo mundo comigo agora E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí